Pessoal, agora vai, tá? Agora vai dar certo. Então, na página 15 do livro, ele fala exatamente dos seletores, tá? Na aula passada, eu até expliquei sobre alguns seletores, né? Que foi o seletor de tele. Hoje a gente já vai ver, por exemplo, outros exemplos de seletores para que a gente possa trabalhar, tá? Então, a gente vai conhecendo um por um. Primeiro, eu vou vir aqui em Viu, tá? Vou vir lá em Sintax. E até para agilizar o nosso processo aqui, a gente pode trabalhar com HTML interno. Muito embora, depois a gente vai passar também para o HTML externo para que a gente possa ir conhecendo, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome do arquivo de seletores. Aliás, um título para seletores. Uma dica que eu sempre vou dar a vocês, ó. Aqui na linha 2, onde tem a tag HTML, o próximo módulo de vocês será a técnica de SEO. Então, em técnica de SEO, o que eu vou deixar para explicar o curtir lá na frente, ele recomenda que a gente coloque um atributo chamado de lang e a gente coloque aqui, ó, PTBR. Só lembrando que esse lang aqui, ele vem de linguagem, tá? Português Brasil. Então, eu recomendo que se coloque isso daqui. Mais abaixo do title aqui, a gente pode colocar no ETA, tá? Esse aqui é uma codificação, para que o navegador possa compreender, por exemplo, codificar quando a gente colocar caracteres especiais, por exemplo, acentuação, colocar o cedilha. Tudo isso porque no inglês, que é a língua-mãe, não existe. Então, no caso aqui, os navegadores, o próprio Sublime, ele entende tudo como se fosse inglês. Se a gente não colocar essa meta, char 7 e UTF-8, no lugar de um cedilha, por exemplo, vai aparecer um símbolo, um triângulo, uma coisa assim, uma exclamação de baixo para cima. Então, ele vai ficar dessa forma aí. Outra coisa que eu venho colocando para vocês, pessoal, eu esqueci só de confirmar. Joelma e Arthur, estão me ouvindo aí? Sim. Pronto, beleza. Porque eu fui começando aqui, não sabia se vocês tinham saído ou não. Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, um H1. Vou colocar aqui um H1. E nesse H1, vou colocar aqui, ó, trabalhando com seletores. Pronto, trabalhando com seletores. Eu vou, mais abaixo, colocar aqui um H2, por exemplo, tá? E eu vou colocar aqui, ó, CSS3, por exemplo, tá? Vou colocar aqui assim, tá? Um conteúdo maior. Módulo, CSS3. Então, mais abaixo aqui, ou, aliás, acima, abaixo do meta, melhor dizendo, nós vamos trabalhar com um CSS interno. E aí vem a pergunta, como é que eu faço para abrir um CSS interno aqui dentro do Hinder? Vocês sabem? Podem falar. Vocês sabem? Ou lembram? Como é que eu faço para abrir aqui um CSS interno? Não entendi. Não. Vamos lá, como é que eu faço aqui? Vamos lá, Joela. Vamos lá, Arthur também. E aí, Bruna? Ó, o caderninho fechado. Pode ser dado pelo caderno, se você anotou na aula passada. E aí, pessoal? Vamos lá, Arthur. Vamos lá. Coloca o style. Isso, colocar aqui o style. Se você quiser colocar o fone, porque quando seus colegas vão lá me falar, você pode acompanhar também. Vamos lá. Então, quando nós colocamos o style, basicamente eu estou dizendo o seguinte, aqui dentro do style, eu vou colocar um CSS interno. Outra coisinha que a gente pode colocar é o seguinte, tá? Aqui, esse espaço aqui onde tem type, text, CSS, de acordo com as técnicas do senhor, recomenda-se que a gente não insira ele. Aí, suponhamos que vocês digam o seguinte, professor, e se eu deixar, o que é que vai acontecer? Visivelmente, para vocês não vai ter diferença nenhuma, vai ficar a mesma coisa. A questão é que é uma possível vulnerabilidade. Então, a W3, que é a organização que regulamenta todas as regras de desenvolvimento, ela coloca como recomendação para você não colocar esse type CSS. Não deixou claro o porquê, mas é como se fosse, como se você deixasse a sua página com vulnerabilidade. Como nós sabemos que existe hackers, por exemplo, possa ser que, possa ser, não posso afirmar, mas possa ser que essa vulnerabilidade seja uma possibilidade de um hacker conseguir acessar a sua página e roubar as informações, publicar outras coisas, mais ou menos assim. Então, primeiro, vamos começar aqui com um seletor, tá? Vocês podem ir anotando aí também, tá? Se tiver com um livro, eu deixo o livro aberto, vai anotando, se for o caso, tá? Então, vamos começar aqui com um seletor, e esse seletor, ele é chamado de seletor universal, que é exatamente o asterisco, tá? Aí vocês vão dizer, ah, professor, o que quer dizer o seletor universal? Por exemplo, digamos que eu coloque aqui, ó, fonte family e eu coloque, por exemplo, arial, tá? Então, se eu estou colocando aqui, ó, um seletor universal, o universal, ele vai inovar todos os outros seletores. Então, eu só uso o seletor universal quando eu quero aplicar uma informação que seja comum para todos os outros seletores. Basicamente isso, tá? Então, quando eu coloco, por exemplo, esse seletor universal, eu já estou aplicando, por exemplo, na tag H1 e na tag H2, eu já estou aplicando essa mesma fonte. Tá? Então, eu já estou fazendo isso de imediato. Claro, que se eu quisesse no H1 colocar uma fonte e no H2 colocar outro tipo de fonte, aí eu já não usaria o seletor universal. Porque o seletor universal já aplica os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu vim aqui e colocasse, ó, fonte size, 32 px, por exemplo. Aí, só para reforçar, tá, pessoal? Às vezes as pessoas acham que o H1, que o H2 é o tamanho da fonte, tá? Não é o tamanho da fonte, é uma coincidência. Claro que o H1, ele fica com o texto maior. Mas, na verdade, o H1, ele é o texto de maior relevância. Tanto é que eu posso aplicar o mesmo tamanho para os dois textos, tá? Mesmo sendo um H1, um H2, um H3, um H4 e assim sucessivamente. Por exemplo, eu vou salvar aqui só para a gente ir acompanhando as alterações. Deixa eu procurar aqui a pasta de vocês. Vem aqui, ó, quarta manhã. Vou colocar aqui, ó, seletores. Tá? Salvar. Lembrando que para salvar eu posso ir em File e Save, ó. Ou Save As, que seria o Salvar Como, né? Mas, ou, geralmente, eu uso o Ctrl S aqui, que é mais rápido aí para a gente. Deixa eu abrir aqui o arquivo para a gente já ir entendendo o que é que nós estamos fazendo aqui, tá? Tá? Aqui, ó, seletores. Aqui, ó, seletores. Bom, observe que os dois estão exatamente do mesmo tamanho. Não foi isso que aconteceu? Não estão os dois do mesmo tamanho? Isso porque aqui eu já apliquei, ó, através de um seletor universal, eu já apliquei um modelo de letra e um tamanho igual para todos os textos desse ponto em diante. Tá? E lembrando, se eu quisesse fazer individualmente, aí eu teria que utilizar o quê? Um seletor de tag. E o que é um seletor de tag? Quando eu venho aqui e repito, digamos, a tag que eu estou trabalhando. Por exemplo, o H1. Então, nesse caso, a configuração que eu vou fazer agora é apenas para o H1. Então, se eu colocar aqui, ó, color e eu colocar blue, por exemplo, ó, colocar aqui blue, então, observe que só o H1 agora vai ficar azulzinho, ó. Tá? Então, o seletor universal é quando eu quero aplicar a informação comum a todos os seletores. E quando eu vou usar um seletor de tag, tá? Olha lá, o H2, por exemplo, vou colocar aqui color novamente, vou colocar laranja, olha lá. Então, observe que eu trabalho de maneira individual com cada um deles. Ah, professor, e se eu quisesse colocar, por exemplo, a cor azul para os dois? Só seria eu vir aqui, ó, e colocasse, e colocava essa linha aqui, 13, e eu colocaria ela aqui. Então, essa informação, ela já iria ser aplicada a todos os seletores. Ok? Deu para entender, Joelma? Deu para entender, Arthur? Bruna? Sim. Deu. Miquel, é? Miquel, como é? Miquel, né? Entendeu? Deu para entender? Beleza, tá, pessoal? Então, nós temos aí dois tipos de seletor e é bom que vocês... Miquel, quer uma folhinha para você ir anotando? Deixa eu pegar ali, só um instante, pessoal. Deixa eu pegar aqui, só um instante. 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 Obrigado. Não, 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 não. Então, nós temos aí dois tipos de seletores, por enquanto, a gente vai conhecendo os demais, tá? Vocês podem ir até fazendo observações aí, se for o caso. Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. Ah, tá. Nós temos o seletor de classe e nós temos o seletor de ID. O que quer dizer o seletor de classe, por exemplo, pessoal? Olha só, eu vou aqui, vou teclar em Técnica. Vou teclar em Técnica aqui, tá? E aqui dentro eu vou colocar uma tag P, por exemplo. Vou colocar uma tag P. Deixa eu pegar aqui um texto pronto, porque já me ajuda aqui para não estar digitando tudo, tá? Fazer assim. O de classe, vou fazer aqui. é representado por um ponto. Vou fazer aqui por um ponto. Certo? Vou colocar só isso daqui. E mais abaixo, eu vou aproveitar e vou colocar da seguinte maneira, ó. Vou colocar outro P. Eu vou colocar aqui. O seletor de ID é representado por uma, por um sinal. Como é que a gente vai usar classes quando a gente vai utilizar, por exemplo, seletores? Basicamente, os seletores de classe a gente usa mais quando o objetivo é você... Suponhamos que na sua página ele tenha vários blocos de conteúdos que se tenha imagem, que se tenha vídeo, que se tenha textos. Ou seja, para conteúdos maiores, as classes, elas são mais recomendadas. Para conteúdos menores, o ID é recomendado, tá? Porque o seletor de classe, ele tem mais recursos para a gente trabalhar do que o seletor de ID, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui, ó, e eu disser... Qual P, por exemplo? Isso daqui, ele é um seletor de... Que seletor é esse aqui, pessoal? Como é o nome desse seletor aqui? Não. Como é o nome desse seletor aqui? Tá, vamos ver. Vamos lá, Joelma. Vamos lá, Arthur. Tag. Isso, isso daqui é um seletor de tag. Então, eu tenho duas tags P iguais. Então, se eu atribuir qualquer informação aqui, será atribuído exatamente nos dois. Como é que eu faço para dizer o seguinte, ó... Vamos colocar aí, eu tenho dois José na sala. Então, se eu falar José, os dois vão olhar para mim. Quando eu uso, por exemplo, o seletor de classe, é como se eu estivesse colocando aqui, ó... Eu chamo a número de José da Silva e outro José dos Santos. Então, quando se tem duas informações iguais, ou seja, duas tags iguais, ou duas, ou três, ou dez, como for necessário. Mas você quer que elas tenham comportamentos diferentes, aí o recomendado é que você use o seletor de classe ou, no caso, o seletor de ID de acordo com a necessidade. Então, aqui dentro, ó... Vou até aumentar aqui o zoom aqui para vocês. Ó... Aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o nomezinho class, ó... E aqui eu vou dar o nome. Esse nome pode ser o nome que a gente precisar. Eu posso dar o nome de José, Marisa, Bastião, Creuza... O nome que eu quiser. Eu vou fazer assim, ó... Vou colocar o nome primeiro, tá? Isso daqui eu criei uma classe. Então, se eu vim aqui, por exemplo, ó... Como é que eu faço para iniciar uma classe? Colocando o quê? Um ponto, não é isso, ó... Um ponto... Qual é o nome da classe que eu criei? Primeiro. Aí eu vou lá, ó... Primeiro. E aqui, ó... A mesma estrutura. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, ó... É... Texte... Eu vou fazer a diferença aqui, ó... Texte Align, vou colocar Center, tá? Vou colocar uma cor... Vou colocar Red, por exemplo. Certo? Eu vou salvar... Ó... Vou salvar... Eu já dou o tempo de você copiar. Observe que, muito embora eu tenha dois P's... Mas eu só apliquei a formatação aqui. Eu não apliquei ela nos dois P's aqui, ó... Eu não apliquei ela nos dois P's. Então, a gente geralmente usa classe ID quando nós temos mais de um seletor igual. Exatamente com o objetivo de diferenciar. Se eu quero trabalhar com ID, ó... Eu vou aqui, ó... ID, tá? E eu vou colocar, por exemplo, o segundo. Aí você vai dizer... Professor, eu posso colocar primeiro? Também pode. Você só não pode usar duas classes com o mesmo nome. Dois IDs com o mesmo nome. Mas se aqui tem classe e aqui tem um ID... Você pode usar primeiro e primeiro. Porque é o primeiro de uma classe e o primeiro de um ID. Eu vou colocar segundo, mas poderia colocar assim o primeiro. Vou colocar aqui o segundo. E aqui, ó... A estrutura, pessoal, é sempre a mesma de uma regra CSS. Sendo que, para começar um seletor, eu já tenho que usar o joguinho da velha. Que alguns chamam de cerquilho, outros chamam de hashtag, outros chamam de sustenível. Então, qualquer nome aí está válido, tá? Quando eu abrir aqui, ó... Ficou alguma coisa errada. Ó, o erro aqui. Deixa eu ver aqui onde foi que eu errei. Deixa eu ver aqui onde foi que eu errei, tá, pessoal? Ah, tá. Eu vi aqui, ó. Por não que eu esqueci de colocar o nome segundo. Tá, já fui direto para ele. Vamos lá. E aqui eu posso colocar, por exemplo... Vou colocar também o Text Align. Ó, vou colocar o Text Align. Vou colocar o Center também. Tá? E vou colocar, por exemplo, um Color. Vou colocar, por exemplo, um Green. Um verde aí, ó. Tá? Então, quando eu salvar, observa que eu estou agora aplicando formatações diferentes, mesmo tendo duas Tag Spaces. Entendido aí? Deu para entender? Arthur e Joelma, deram para entender aí? Agora, deu para entender? Sim. É muito fácil, né? É só vocês compreenderem aí como é que funciona tudo isso. Deixa eu ver aqui, por exemplo, tá? Beleza. Olha só, nós temos também os seletores de atributos. Tá? Então, nós temos os seletores de atributos. Vamos ver aqui como ser esses seletores de atributos. Eu vou abrir mais uma Tag Spie. E essa Tag Spie, eu vou colocar aqui, ó. Seletores de atributos. Permite que uma regra CSS seja aplicada. Seja aplicada a um elemento... A um elemento... Levando... Levando em conta... Vou colocar só isso aqui para não me prolongar, tá? Se eu salvar aqui, ó. Se vocês observarem, ele vai aparecer o texto. O texto... Só tem uma coisa que ele está em comum com todos os textos que a gente já inseriu aqui, que é a fonte, que é a real. Observe que a fonte está igual, porque a gente colocou aqui, ó, um seletor universal. Então, qualquer texto que você recita já vai ficar com essa fonte. Mas digamos que aqui nesse terceiro P, eu posso colocar também... Cadê aqui? Deixa eu ver se eu encontro ele. Vamos lá. Eu posso colocar aqui um atributo, tá? Esse atributo... Vou colocar o nomezinho dele, de title, por exemplo. Deixa eu ver se é assim mesmo. Eu não tenho muito hábito de utilizar esse específico aqui. Está vendo? Até que eu errei aqui, na verdade. Vou colocar aqui, ó. Title. E esse title, eu posso dar um nome também. Então, vamos colocar aqui, ó. Terceiro. Uma coisa que vocês devem evitar quando forem começar, por exemplo, uma classe, um ID, um atributo, por exemplo, é vocês aqui, ó, iniciaram com o número 1, por exemplo, ou 2 ou 3. Não é recomendado que inicie-se com o número, mas você pode finalizar com o número sem problema nenhum. Tá? Só não é recomendado que você use número, que você use espaços e que você use acentos. Ah, eu posso usar uma palavra composta? Posso. Por exemplo, segundo, aliás, primeiro, parágrafo. Posso usar assim? Posso. Mas eu não estou colocando espaços. Tá? Só não é recomendado acentos, espaços e assim por diante. Então, se eu coloco aqui, ó. Esse atributo, uma coisa também que vocês podem ir começando a se familiarizar, é que todas as vezes que aparecer, ó, a corzinha verde aqui, isso daqui, ele é um atributo. Então, ó, atributo, atributo e atributo. Valor, valor e valor. Isso no HTML, porque a gente sabe que o que está dentro do BOR aqui é o HTML. O que está dentro do STYLE aqui, ó, isso daqui é um CSS. Tá? Então, no CSS, acontece de uma forma bem parecida. Então, nós temos sempre o seletor, os seletores, ele vai ficar vermelhinho. Seletores de classe e seletores de ID vão ficar verdinhos. A gente ainda vai conhecer outros seletores também. A propriedade, ela fica azul. E o valor, ele fica amarelo. Quando o valor for em texto e quando o valor for em número, ele vai ficar roxinho, tá? E aqui vem a unidade de medida que fica vermelho. Quando você começar a compreender isso, todas as vezes que aparecer uma cor diferente, observa, ó, branco, já está errado. A gente já percebe que existe um erro aí. E no sublime, ele é interessante por isso, porque mudou de cor, está com uma cor diferente, principalmente, apareceu o branco aqui, existe algum erro e já fica fácil você corrigir. Você já observa onde está o erro. No HTML, o branco, ele aparece para aquilo que o usuário final vai ver na página. Entendeu isso daí? As coisas vão ficando mais claras. Vamos lá. Mais abaixo, como é que eu faço para aplicar na formatação? Deixa eu ver aqui se ele pular. Tá? Observe que já está aqui certinho, né? Como é que eu faço para aplicar na formatação a esse daqui? Porque eu tenho três P's. Tá? Então, se eu colocar P, por exemplo, eu tenho um P aqui, eu tenho outro P aqui. Isso daí ele pode ocasionar o quê? Uma incompatibilidade. Aí, essa incompatibilidade, ela pode gerar o quê? Um bug. Você fala, eita, bugou, não foi isso? A palavra bug na informática quer dizer, eita, deu um erro. Tá? E a informática, ela utiliza o que é a nossa lógica do dia a dia. Então, basicamente, a gente tem que pegar aquilo que a gente precisa no dia a dia e transformar ele para uma linguagem de máquina. Isso que a gente está fazendo aqui, ó, isso é uma linguagem de máquina. Tá? Então, é preciso a compreensão. Inclusive, tem pessoas que concordam, outras discordam. Eu concordo. Tá? Para quem vai trabalhar com desenvolvimento, estudar a lógica de programação. Porque a lógica de programação, você pode explicar uma coisa enorme, mas com pouco código. Então, por exemplo, você vai fazer uma conta, cada pessoa não faz de uma forma diferente? O cálculo pode ser maior ou o cálculo pode ser menor. Mas o importante é que você chegue no resultado correto. Não é isso que funciona? Para o computador, quanto maior o número de códigos, mais lento fica o seu aplicativo. Mais lento vai ficar a sua página. Então, se você poder reduzir essa quantidade de códigos, pode melhor. E você conseguir dizer a mesma coisa. Quando a gente estuda a lógica de programação, a gente começa a compreender que a gente pode resolver determinadas situações de uma forma mais rápida. Certo? E mais fácil. Então, para a gente representar isso daqui, que é o HTML, dentro do CSS, aí a gente vai fazer o seguinte. O P, que é um seletor de tag. Mas eu vou dar um espacozinho aqui. E dentro do coxete, eu vou colocar o tarto. Aí você vai dizer que eu sou esse title, né, de onde? Daqui, ó. Está vendo? Ele veio daqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, a chavezinha. E agora eu consigo... Sim, só um detalhe. Isso aqui não tem espaço, tá? É junto mesmo. E aqui dentro eu vou, claro, criar a minha estrutura. Eu vou formatar da mesma forma que eu vou formatar nos outros. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, um color. Deixa eu ver aqui qual é a cor que eu já usei. Por exemplo, gray. Vamos lá. Gray. Vou colocar aqui, ó, texte, align, por exemplo. Vou colocar aqui no justificado. Pronto. Vou salvar. E vamos ver. Observe que ele já ficou um cinza, né? Já ficou justificado. Não é isso que vai acontecer? Então, observe que dentro de uma regra HTML, quando você trabalha de maneira organizada, tende a não provocar nenhum erro. Se eu for usar, por exemplo, se eu sei que a minha página tem um monte de peso, o correto é você usar um desses segmentos aqui. Ou um ou alguns desses segmentos aqui. Vai depender daquilo que você compreender como forma correta. Certo? Se você não fizer isso, é provável que vai dar dúvidas. Então, outra coisa que vocês vão ouvir falar, aliás, que vocês já ouviram falar no módulo de HTML, que é o HTML semântico. E o que é o HTML semântico? Quando ele é claro, ele é objetivo. Então, se você tem três, quatro tags P, mas você não criou uma organização para que você chame um P de José, um P de Maria, um P de Sebastião, aí vai confundir. Todo mundo vai olhar para você. E quando todo mundo olha para o navegador ao mesmo tempo, acontece o Google. Tá? Ou pelo menos não acontece aquilo que a gente deseja que aconteça. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? E aí, pessoal? De boa? Estão conseguindo aí compreender? Sim. Pronto. Que bom. Graças a Deus. Vamos lá. Existe, deixa eu ver aqui, outros seletores para a gente trabalhar aqui. Deixa eu ver aqui uma... Vamos lá. Eu vou, olha só, eu vou vir aqui, vou teclar um Enter, tá? Vou abrir uma outra tag P e a gente vai ver agora sobre os seletores descendentes ou seletores compostos, tá? Ele é bem parecido com esse title aqui, mas como é que funciona isso daqui? Por exemplo, uma dica que eu dou para vocês quando vocês forem organizar texto, esse strong que eu coloquei aqui, ele é chamado de texto grande. Então, a gente coloca ele para texto grande. Então, eu vou colocar aqui, só para ficar mais organizado aqui para vocês, eu vou colocar aqui, seletores postos. Mais abaixo, porque aqui nós estamos dentro de um parágrafo, tá? Lembrando que o P é parágrafo. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Seletores postos possuem dois ou mais seletores simples. Seletores simples é esse daqui, ó. Tá? Isso daqui são os seletores simples, ok? Então, ele pode ter dentro de uma tag, pode ter outros seletores. Então, dois ou mais, tá? E agora é o que a gente vai ver. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pronto. O que é que acontece? Eu vou formatar, eu tenho duas tags para formatar. Eu vou formatar a tag P e eu vou formatar a tag Strong. Vamos ver aqui, até vamos ver se acontece algum erro, porque no livro, como ele está mostrando, cada opçãozinha desse é um exercício, é um conteúdo aqui. A gente perde muito tempo para digitar tudo, então a gente pega um arquivo e já sai aplicando a todos. Pode só ser que aconteça alguma coisa que não era aquilo que a gente pretendia, e é até bom também que aconteçam esses erros, para a gente saber como resolver isso também. Tá? Então, mais abaixo aqui nos... Aliás, mais acima aqui nos CSS, aí ele vem agora a questão da formatação desses seletores descendentes, ou, nesse caso, compostos. Tá? Deixa eu só dar uma analisada aqui onde é que eu estou. Bom, vamos lá. Então, aqui, ó. Primeiro, eu já tenho uma tag aqui, ó, que é o universal, que ele já aplicou a fonte Arial e também o 32 para todos. Mais abaixo, eu vou fazer o seguinte, ó, P, tá? E depois do P eu vou colocar Strong. Tá? Observe aqui ele formado. Se eu tivesse outro seletor aqui dentro, por exemplo, eu colocaria aqui uma vírgula, tá? E eu colocaria, por exemplo, Title, digamos assim. Certo? Se eu tivesse outro vírgula e ia colocando, quer dizer, eu já formataria todos esses seletores, mesmo eles sendo diferentes, ó, um P e um Strong, mas a gente já resolve tudo de uma vez só. Por quê? Porque eu quero que o conteúdo que fique nele seja um conteúdo igual. Então, isso nos ajuda bastante. Então, eu vou vir aqui, ó, fazer a mesma estrutura. E aqui eu vou colocar, por exemplo, eu vou até mudar o tamanho da fonte aqui. Vou colocar aqui, ó, um fonte Size. Eu vou colocar aqui 2Ms, tá? Ah, pessoal, mas aqui, você não colocou que vai ser 32Ps? Ah, eu coloquei para todas as fontes. Mas, se em algum momento eu venho aqui, ó, para uma fonte, eu crio uma formatação diferente, ele vai dizer, ó, esse seletor universal será para todos, exceto esse daqui. Ou esse, esse, esse. Aí você pode ir organizando aí. Eu posso também, deixa eu ver aqui, viu? Texte Align, por exemplo. Deixa eu ver se o texto foi pequeno, né? Tá, o texto foi pequeno. Aí eu vou colocar Center. Tá, pronto. Vou deixar assim, tá? Vou fazer aqui um .OS. Vamos ver como foi que ele ficou aqui. Ó. Observe aqui, só que sim, eu não coloquei cor, né? Ele não ficou aqui. Então, quer dizer, ele só ficou com 2Ms. Ou seja, ficou grande pra caramba, vou até diminuir lá. Aí você vai dizer, professor, mas por que aqui ele não desceu? Porque aqui a gente também não definiu nenhuma quebra. Por exemplo, ó, se eu quero que ele desça, nesse caso aqui ele vai ficar junto. Então, se eu quero que ele desça, eu venho aqui e coloco um .dr, ó. Pronto. Eu venho e observo que ele já quebrou essa linha, ó. Tá vendo? Observa que ele já está aqui abaixo. Uma coisa que eu esqueci de colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um . . . Deixa eu ver aqui uma cor. Uma cor. Vou colocar uma cor. Não sei se... Vamos ver aqui se ele é. Se ele tem, 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 tem. Vamos lá. Ó, observa que ele já ficou lá. Aí você vai dizer, professor, isso daqui, porque ele não formatou, ficou. padrão, tá? Porque se eu quero formatar só o P, que é esse daqui, ó. Se eu quero só o P, primeiro que eu não criei nenhuma propriedade aqui para ele. Vamos criar aqui uma formatação para o P, para ver se vai acontecer um bug ou não, tá? Vou aqui no P, ó. É um seletor simples. Aí eu coloco o fonte. 1,5. 1,5. 1,5, por exemplo. Inclusive aqui ficou muito grande, vou colocar 1,5, tá? 1,5. É 1,5 ou 1,5? 1,5. Vamos lá. Aqui eu vou colocar o fórum e vou colocar um, quem diz aí uma cor em inglês? O branco já está. Em inglês, em inglês. Como é que se faz verde cuscuz em inglês, pessoal? Como é que se cria um verde cuscuz em inglês? Vamos ver aqui, né? Ó, vou colocar aqui, ó, Adobe Color. Quando a gente não lembra dos nomes das cores, por isso que é limitado quando a gente usa nome, né? Quando a gente usa nome, vai chegar a hora que esgota todos os nomes, você não lembra de tudo. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse verdinho aqui, ó, bonito. Lembrando que esse códigozinho aqui, ele é um hexadecimal. Aí eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Vamos ver o que foi que aconteceu lá, tá? Vamos atualizar. Pronto. Observe que ele funcionou. Pensei até de dar um burro, mas ele funcionou certinho. Tá? Então, observe que nós temos várias formas de se trabalhar com os seletores. Nós temos várias formas de se trabalhar com os seletores. Eu vou até colocar aqui um comentário, se vocês quiserem aí colocar também. Vou anotar aí para vocês, ó. Setor universal. Eu aconselho também que você possa, usando muito esse copiar e colar, porque você já viu que até agora não deu tudo certo. Por que eu tento estar digitando mais, se eu já tenho algo comprovado que está funcionando corretamente? Vou colocar aqui seletor de tag ou simples. Eu tenho aqui, ó, seletor de classe. Eu tenho seletor de id. Lembram desse aqui? Hein? Vocês lembram? Seletor? De atributo. Sim, sim, de atributo. Até tinha confundido aqui. De atributo. Muito bem, João. Aí vem esse aqui que é o seletor descendente ou composto. Eu vou colocar aqui, ó. E aqui é o mesmo seletor simples, então não precisa colocar. Uma dica também que eu dou a vocês. Então, conversando a estudar, por exemplo, quando vocês forem compreendendo tudo isso, vocês podem encher esses comentários. E esses comentários é só para que você saiba o que você está fazendo. Conceptivamente, lá na frente, você vai entender para que serve cada uma das técnicas. Inclusive, por exemplo, tem algo que eu não sei para quem se refere. Existe um ditado que, quando a gente anota, a gente aprende duas vezes. Quando a gente faz alguma observação, a gente aprende duas vezes. Eu sou assim. Às vezes, eu coloco um comentário para não esquecer. Eu termino não esquecendo quando eu coloco um comentário. Então, nos ajuda bastante esses comentários aí. Pessoal, então, nós vimos aí. Página, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou ver aqui uma outra coisa que a gente pode trabalhar aqui. Pessoal, estou amando, mas vou dar uma escolhida aqui. Deixa eu ver se eu não passe. Se não. Ah, tá. Pessoal, a gente vai fazer uma coisa aqui bem legal, que vocês vão gostar, tá? Vou mostrar agora para vocês como criar. Inclusive, eu vou criar aqui em cima no HTML, ó. Tá? Vou mostrar para vocês como se cria menus. E aqueles menus estruturados. Por exemplo, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu mostro. Por exemplo, como fazer para criar esses menus aqui, ó. Onde você vai passando mouse, ele vai mudando de curva. Tá? Ele vai tendo destaque. Então, você pode passar de um para o outro. Tá vendo, ó. Vamos ver como é que faz essa barra aqui em cima. Como é que faz esses menus. Então, a gente vai fazer exatamente igual, mas a gente vai fazer bem semelhante mesmo. Certo? Vamos lá. Se vocês forem me acompanhando aí na página 23, no HTML, nós temos dois tipos de listas. Vocês não recordam aí quais são esses tipos de listas que a gente pode trabalhar? Vocês lembram quais são os dois tipos de listas no HTML? Bruna não viu o HTML ainda. Lembram? E aí, Caio, lembra? Joelma e Arthur, lembram aí quais são os tipos de listas no HTML que a gente pode criar? Ordenada e não ordenada. Muito bem, Joelma. Isso mesmo. Então, nós temos a lista ordenada e nós temos a lista não ordenada. A ordenada é quando na marcação dela ela vem letras ou números, né? 1, 2, 3 ou A, B, C, D e a lista não ordenada é quando a gente usa uma bolinha ou uma setinha ou um asterisco para marcar essa lista. Então, a gente vai usar aqui uma lista não ordenada, que é o L e a lista ordenada seria L. Então, o L lista não ordenada e o L a lista ordenada. Para a gente criar cada marcadorzinho, a gente usa a tag Li, tá? Então, a tag Li, ela serve para criar os marcadores. Então, só uma dica, tá? Todas as vezes que forem conteúdos semelhantes, não é necessário vocês estarem digitando tudo. Só digita um. Por exemplo, dentro da tag Li, eu vou criar uma tag A. A tag A é uma tag que a gente usa para criar um link, tá? Então, os botões é isso. Ele vai direcionar para vários locais. Vocês vão ver como é que funciona isso. A gente vai usar aqui. Aqui eu vou colocar primeiro um joguinho da velha, porque eu não tenho ainda um caminho para ele seguir, daqui a pouco a gente vê isso daí. Então, aqui eu vou colocar o Home, ou seja, o início, né? E os outros menus que a gente vai criar, ele vai ter a mesma estrutura. Então, Ctrl-C, Ctrl-V. Aí eu vou só mudando esse nome aqui de dentro. Por exemplo, digamos que eu vou criar um site onde tem um botãozinho de início, tem um botãozinho para ir para a página produtos, tem um botão que vai para a página serviços, tá? E tem um outro que vai para o contato, ok? Ó, contato. Eu tenho três. Se eu salvar aqui, só vai ficar os marcadores lá, tá, pessoal? Não vai ficar muita coisa, não. Ó, vai ficar só isso daqui. Esses marcadores, ó, se eu clicar, ele não vai levar a lugar nenhum, porque a gente não configurou ele ainda. A gente ainda vai configurar, tá? E outra coisa, a gente ainda vai transformá-los ele em menu. Porque até então aqui só está uma lista com limpos. Apenas isso. E vamos lá. Então, o processo da gente trabalhar aqui é no CSS. Lembrando, eu posso fazer no CSS interno, tá? Eu posso fazer no CSS interno ou posso fazer no externo. Para não, pessoal, para não povoar demais, porque eu já tenho muita coisa aqui no interno, vamos aproveitar e vamos criar o externo, tá? O externo, inclusive, para a gente criar o link para fazer a junção ou a conexão entre o arquivo HTML, que é esse que a gente está fazendo, e o arquivo CSS, que é o que a gente ainda vai fazer, eu posso criar o link antes. Por exemplo, eu posso colocar o link e eu já posso dizer que esse link, como vai ser o arquivo CSS, ele vai estar dentro da pasta CSS, barra, e o nome do arquivo vai ser menu.css. Eu vou salvar. Só que nós não criamos ainda o arquivo com o nome menu.css. Nós ainda vamos criar. Como é que vai fazer para a gente criar? Lembrando, no sublime eu posso dar dois cliques aqui, eu posso ir em file e new file, como vocês queiram, tá? Eu peguei a prática de vir aqui direto, acho mais fácil. Vou lá e envio, como eu vou criar o arquivo CSS, eu não vou procurar mais o HTML, eu vou aqui, ó, no CSS, tá? No CSS, para a gente criar a estruturazinha do CSS, a gente começa assim, ó, arroba, tá? Char, char 7, tracinho, aliás, tracinho não, espaço, abre aspas e vou colocar aqui, ó, UTF, tracinho 8, tá? Lembrar de colocar o ponto e vírgula aqui. Aí você vai dizer, professor, não precisa não abrir a tag style, não, porque tags a gente trabalha no HTML, tá? No CSS a gente não trabalha com tag em nenhum momento. Outra coisa que a gente não pode esquecer é esse ponto e vírgulazinho aqui no final. Se a gente esquecer esse ponto e vírgula, o que vai acontecer? Vai dar um bug nas próximas linhas. Outra coisa que é recomendável, pelo menos eu já vi isso em vários livros, sempre tem isso daqui, eu posso colocar aqui, ó, documento, CSS, e na verdade eu posso colocar qualquer outro nome aí, mas que você crie um comentáriozinho aí para informar algo para a gente. E aí? Oi? Adotei. Documento, documento. Foi mal aí. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei aqui. Beleza. Vamos lá. No HTML, eu vou salvar logo, tá, pessoal? Eu vou salvar, eu estou aqui na pasta quarta manhã, que é a pasta de vocês. Lembra que aqui eu coloquei dizendo que esse arquivo vai ficar dentro da pasta CSS, tá? Como é que vai ser o nome desse arquivo CSS? Menu.css, eu acho. Pronto, menu.css. Questão que não precisa eu colocar o .css porque eu já defini que o tipo do arquivo aqui, ó, tipo CSS. Coloca só o menu mesmo, tá? Aí vem aqui, ó, salvar. Pronto. Então, a conexão dele já foi feita. Aí agora a gente vai fazer a configuração. Para essa lista, ou melhor, para esse menu que a gente criou, a gente só usou três tags aqui, ó, nós usamos o L, nós usamos o LI e nós utilizamos a TAG A. Então, se você observar aqui, ó, as tags LIS, todas as tags LIS estão dentro da TAG L, não é isso? E essas tags A estão dentro da TAG LIS. Ou seja, como se fosse uma caixa grande, uma caixa um pouquinho menor, ou seja, várias caixas um pouquinho menores e dentro dessas caixas menores ainda tem outras caixas ainda menores, que é a TAG A, tá? Eu acho que deu para entender aí. Se não entenderam, me falam, ok? Então, primeiro eu vou vir aqui, ó, no selector de TAG simples, que é o L, tá? E eu vou dizer o que é que o L vai fazer. Por exemplo, LIST STYLE. Esse LIST STYLE, inclusive, eu esqueci aqui, ó, ainda vem um TYPE aqui, ó. Como é que funciona esse LIST STYLE aqui, ó? Quando se fala, ó, lista do estilo ou do tipo do estilo e tal, a gente vai colocar nome. Esse nome, ele corresponde a padrão. Então, essa linha aqui que eu acabei de colocar, ela só serve para quê? Ela só serve para tirar esses marcadoreszinhos aqui, ó. Por exemplo, só para vocês verem aqui, ó. Vou salvar. Vou atualizar. Observe aqui, as bolinhas saíram. Só serviu para isso. Porque, claro, no menu, não vai precisar aparecer essas bolinhas, tá? Vamos lá. Então, deixa eu ver o que aquele país pede aqui. Tá, beleza. Ele pede para que a gente use uma margem. E essa margem, ele pede para que a gente use um valor zero. Tá? Ele pede para que a gente use um pad. Margem, pessoal. Margem, pessoal, é o espaçamento, o distanciamento da tela, aqui, ó, do canto da tela para o objeto. Aí, quer dizer que ele vai ficar caladinho. Tá? Diferentemente do pad, o pad já é a margem interna. Então, por exemplo, se você tem um retângulo, por exemplo, esse retângulo, ele vai se distanciar da tela. É a margem. E o pad vai ser a distância entre o retângulo e o conteúdo. Então, eu tenho uma parede aqui, ao lado esquerdo, que é a tela. Então, essa margem, ela só vai distanciar da parede. Tá? E o pad é o distanciamento da tela, aqui, do retângulo. Entendeu? Então, no caso, é um espaçamento interno e externo, como vocês terão compreender aí. Vai ficar zero. Então, esse overflow, a tradução dele é transbordar. Transbordar é que ele realmente ocupe toda a largura, ou seja, ele transborda. Porque a gente vai colocar uma cor e essa cor vai até o final, até a largura total da janela. Então, ele vai transbordar. E a gente coloca aqui, só que esse transbordar, no inglês, a gente usa aqui o... esse hidden aqui, ou idem, uma coisa assim, que ele quer dizer oculto. Então, ele vai transbordar, mas ele vai ficar oculto. Na verdade, é só um efeitozinho que você está colocando aí, um recurso amado. Outra coisa que você vai colocar aqui é o frontfame. E esse frontfame, ele está dizendo que vai ficar consolas, consolas, vírgula... E aqui ele colocou também... Lúcida, sans, tape, clique em tape e... Já estou lendo para vocês, tá? Pronto. Quer dizer, isso daqui, olha. Eu posso colocar, por exemplo, 10 modelos de letras. Ele está dizendo para o navegador da seguinte forma, ó. Se você tiver, aplique a fonte consolas. Se você não tiver consolas, aplique a lúcida consola. Se você não tiver a lúcida consola, aplique a lúcida sans, tape, tape, web. Aliás, tape ou inter, alguma coisa assim. Então, eu posso colocar 10 modelos de fontes aí. Então, o navegador, ele vai sair procurando um por um. No final do livro, ele mostra como a gente instalar uma fonte dentro, porque independente do navegador ter ou não essa fonte, ele vai aplicar da mesma maneira. Cadê aqui mais? Deixa eu ver se ele pede mais ou não vou... Sim, 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 sim. Então, vamos lá. Font size. Lembrando que font size é tamanho da fonte. Nas próximas aulas, eu já vou estar perguntando para vocês. Pessoal, o que quer dizer o pede? Pessoal, o que quer dizer o font size? Pessoal, o que quer dizer o font frame? Então, já vão se preparando aí para as próximas aulas. Eu já vou começar a perguntar para vocês esses valores, essas propriedades aí. Ele colocou aqui um valor de 1en. O teclado, o S, colocar o ponto vírgula. Beleza. Então, primeira formatação, a gente já fez o que foi na web. Mais abaixo, na tag-li, a gente vai formatar. Lembrando que a tag-li são isso aqui. Certo? Vamos lá. Na tag-li, ele pede até pouca coisa. Ele só diz que a tag-li, ela vai ficar float. Então, float vem de flutuante. A esquerda. Left, esquerda. Não é isso? Apenas isso. Vou reclarar enter. Aí, agora a gente vai falar o seguinte. A. Agora vem a parte dos efeitos. Que é os efeitos de transição. Quando você vai passando o mouse sobre cada um deles. Sobre cada um dos botões. Aí, nós temos aqui. A. Aí, eu vou colocar aqui o link. Por exemplo. Quando eu coloco o link. O que é que vai acontecer? Cada marcadorzinho desse não-link. Qual é o comportamento que ele vai ter quando o efeito foi em relação ao link? Ou seja, o clicar. Quando a gente clica, o link vai mudar de cor. A gente pode escolher essas cores aí. Tá? Então, no link. Ele vai dizer. Eu coloco aqui a vírgula. Aí, colocou um A novamente. E colocou aqui. O. O. A. O. O. Então, um é quando ele for visitado. E o outro é quando ele for clicado. Tá? Então, vem aqui. A chavezinha. E vamos colocar os efeitos aqui. O. Dock. Tá? Inclusive. Ah. Eu esqueci aqui de dar um. Entendeu? Eu prefiro trabalhar dessa forma. Por quê? É. Fica mais organizado para a gente entender. Tá? No livro, ele está colocando tudo em uma linha só. Fonte. Deixa eu ver se eu acho aqui. E esse. Fonte weight aqui. Ele basicamente constitui em quê? Ele constitui na força da fonte. É como se você estivesse aplicando um negrito à fonte. A fonte é simples. Aí, quando você coloca esse fonte aqui. Essa propriedade aí. Ele vai simplesmente fazer o quê? Deixar a fonte mais forte. Tá? Que se você pegar nos livros. Ele diz que é o peso da fonte. Então, o peso da fonte. A fonte vai ficar um pouquinho mais forte. E tanto é que é um bold. Que é o negrito. Tá? Olha lá. Deixa eu ver aqui mais o que ele pede. Tá? Ele pede o color. E no color, ele escolhe uma fonte. Uma cor pior. F, F, F. Tá? Não sei se for trabalhar com fontes. Se vocês colocarem quatro. Essa fonte, ela existe. Tá? Deixa eu ver aqui. Por exemplo. Vou colocar aqui. Por exemplo. Esse daqui já não existe. Tá? Não quero. Ó. Se você estiver trabalhando com cores e ficar branco assim. Já era. Não está funcionando. Essa fonte não existe. Essa cor não existe. Então, vai ter que ficar olhazinho mesmo aí. Tá? Vamos continuar aqui. Ele pede para a gente colocar uma cor. Ah, sim. Background. Background color. Lembrando que background color é a cor do fundo. Tá? Então, F30. Uma coisa que eu digo a vocês. Vocês vão fazer aqui um exemplo. Ah, professor. Eu achei interessante. Vou refazer isso daqui em casa. Por exemplo. Vocês têm essas propriedades. Como é que eu sei, pessoal? Por exemplo. Eu coloco aqui. Claro. Eu não estou dizendo que cor é essa. Que cor é essa. O que é que eu vou fazer? Eu vou mudando. Eu vou... Eu sei que isso daqui se refere a cor. Aí, o que acontece? Eu vou lá. Pego uma cor verde, azul. Seja lá o que for. Aí, aplico apenas uma. Aí, eu vou perceber. Eita. Essa função aplicou a cor aqui. Aí, eu vou aqui. Mudo o background. Aí, eu disse. Ah, essa aqui já foi a cor do fundo. Né? Porque isso daqui é a cor da letra. E isso daqui é a cor do fundo. Então, você começa a fazer essas alterações. E aí, vai fazer. Claro que você compreenda melhor. Tá? Ainda tem mais. Tá? Então, eu vou colocar aqui o padding. E o padding, ele está pedindo para que a gente coloque 10px. Inclusive, o padding, olha, eu coloco 10px, colocou dois valores. E 20px. Como é que acontece aí? Se eu colocar só um valor, nós temos quatro lados. Eu tenho o esquerdo, eu tenho o superior, eu tenho o direito e eu tenho o inferior. O padding, ele é aplicado exatamente no sentido horário, começando do esquerdo. Se eu colocar um valor só, quer dizer que ele vai aplicar a todos. Tá? Se eu quero colocar, por exemplo, ah, professor, digamos que eu quero só colocar no inferior. Aí, você faz assim, ó. Deixa eu apagar aqui só para mostrar para vocês. Você coloca esquerdo, 0, superior, 0, por exemplo, direito, 0 e inferior 10px. Tá? Então, ó, esquerdo, superior, direito, inferior. Ah, professor, se eu quero colocar só no lado direito, aí você, esse último aqui, você não precisa. Tá? Aí, só você chegar aqui, ó, 10. Então, a esquerda fica 0, superior fica 0 e ao lado direito fica 10. E assim sucessivamente. Então, aqui foi 10 e aqui foi 20. Ou seja, esquerdo e superior. Ah, tá. Vamos lá. Aí, ele criou aqui um texto de decoration, muito embora, ele colocou o nome, tá? Texte, por isso ele colocou o nome. Todas as vezes que vocês verem esse nome, quer dizer padrão. Então, vai ser uma decoração do texto padrão, apenas isso. Tá? Aí, cada navegador, ele vai assumindo o seu padrão. Quando você coloca padrão, cada navegador vai ter a sua diferença. De acordo com as configurações do próprio navegador. Na navegador, tá? Aí, vem aqui, ó. Esse daqui. Texte transforme. Aí, vocês vão colocar uppercase. Esse uppercase, ele quer dizer que ele vai transformar todo o texto em maiúsculo. Por exemplo, aqui, ó. Se vocês observaram, a lista, a gente só colocou a primeira letra em maiúsculo, não foi isso? Ó. Então, esse, essa propriedadezinho aqui, ó. Texte transforme uppercase. Quer dizer que ele vai transformar tudo que for maiúsculo, vai transformar em um uso. Ok? Só existe agora uma, só precisa aqui uma coisinha só. Tá? Então, vamos lá. Agora, vai ser, ó. A gente já viu que essa primeira é ao clicar. Tá? Então, a gente já definiu, por exemplo, que uma letra vai ter essa cor e o background vai ter desse. Agora, a gente vai fazer as modificações para quando a gente parar o mouse e ir mudando de cor. Que é o A. Aí, a gente coloca que é o A, que vem o link, né? Aí, vem o over, que vem o deslizar. Aí, eu vou colocar aqui uma vírgulazinha, o A novamente, dois pontos. E eu vou colocar ativo. Tá? Ou seja, quando passar o mouse e quando ele for ativo. Aí, a gente vai fazer as configurações agora. Isso aqui é bem fácil, tá? Então, background color. Aí, eu coloco o fc0. Ponto vírgula. E color. Meia, meia, meia. Pronto. Só isso daí. Tá? Vou salvar. Ó, vamos ver agora lá o que foi que aconteceu. Ó lá. Só que aqui não está ainda legal. Ele tem que deslizar aqui. Eu vou dar uma conferida que alguma coisa ficou errado. Primeiro que ele tem que ir até o final. Ele não ficou. Ficou só até qualquer coisa a gente... Ficou envelado. Não ficou do jeito que eu queria. Deixa eu dar uma conferida aqui. Viu, pessoal? Só um instantezinho. Posso acertar que eu tenha esquecido alguma coisa, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui. ListStyle, type, nome, margem 0, padding 0, overflow, font family, consolas. Lúcida console, lúcida suns type. Então, size primeiro, de boa. No segundo, float, left, de boa. Aí agora vamos aqui. O A. Aqui, ó. Link. Livro. A. Visited. Display. Block. Fonte. Black. Black. Aqui, ali. Coloquei esse quadro que não era para ter. Background. Color. Text. Text. Alarm. Text. Tag. 10 e 20. Certinho. Text. Decoration. Non. Text. Transform. No ar. No ar. Maixo aí, nesse ar. Não sei como pronuncia. Tem o ar depois de o ar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Over. Ah, beleza. beleza, valeu, vamos lá, eu acho que era esse ele mesmo, valeu, obrigado, ó, agora sim, você vê que uma letrinha ali faz toda a diferença, né, não ficou do jeito ainda que a gente queria que ele ficasse de um lado ao outro, por exemplo, aquele 10 e aquele 20 corresponde a esse, ó, o pede, quer dizer, esse distanciamento aqui, tal, corresponde a esse distanciamento, eu posso, por exemplo, deixa eu colocar aqui o L, que é a lista, né, deixa eu ver aqui se ele vai dar certo, tá, eu vou colocar aqui um background color, deixa eu ver aqui qual foi o vermelho, deixa eu colocar esse aqui, só para ver se já resolve ali para ficar bonitinho, pronto, olha, foi bom, tá, então quer dizer, ó, ele vai mudar aqui, aí você vai dizer, professor, mas eu vou, um exemplo, eu vou trabalhar, vou fazer um site para uma empresa que as cores são verdes, e aí, como é que eu faço, olha, olha que legal aqui, tá, aliás, eu prefiro aqui, deixa eu mostrar aqui, você criar as cores do jeito que você quiser, eu vou colocar aqui o W, W3, School, vou colocar Color, Color CSS, que é o que a gente está trabalhando, porque aqui eu acho que ele já vai direto para lá, deixa eu ver se ele vai, acho que não, mas se não for, a gente encontra ele aqui, ó, ele já dá as coreszinhas aqui, as cores em nome e antes a decimal, eu não gosto assim, porque eu quero ver como ficaria a mistura de cores que eu vou fazer, tá, então deixa eu procurar aqui, onde é que tem, deixa eu procurar aqui, vou aqui, W3, eu acho que é aqui que eu vou encontrar, W3, aí mais abaixo, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, Color, Generador, deixa eu ver se é esse aqui, ainda não é, mas ele já dá mais ou menos uma ideia, toda vez eu esqueço onde encontrá-los, aqui, ó, esquema de cores, tá, então, no esquema de cores, digamos que eu vou usar aqui, ó, Leia Mais Sobre Cores, ele está bem escondidinho, tá, pessoal, está bem escondidinho, eu vou usar esse daqui, ó, Análogas, vou usar esse Análogas aqui, então, ó, você pode criar, por exemplo, nesse padrão, inclusive, você pode arrastar aqui, ó, tá vendo que ele vai montando ali já o padrão de cores que, aí você pode encontrar aqui, ó, uma cor que se combine, ó lá, o puxou de bola, ah, então, eu não quero mais o vermelho, eu quero agora essa corzinha roxa, eu quero montar esse padrão aqui, como é que eu faço, ó, só pegar ele aqui, ó, seleciona, eu já sei que o background é esse, então, eu vou fazer isso daqui, ó, esse aqui não tem esse espaço, tá vendo que ele muda de cor, cadê aqui, onde foi que eu coloquei outro background aqui, ó, background aqui também, olha lá, eu vou apagar, essa cor aqui, se você, se você voltar aqui, ó, essa cor, ela é o branco, né, aí você diz, pronto, eu não vou querer branco, eu vou querer o quê? Eu vou querer esse vermelho aqui, ó, acho que esse vermelho fica legal ou vocês preferem o mais clarinho aqui? O que é que vocês acham aí? O vermelho ou o mais clarinho? Vamos pegar o vermelho aqui, ó, eu tenho dois vermelhos, eu tenho esse e eu tenho esse daqui, ó, tá vendo, ó, eu vou pegar, eu não sei se esse daqui combina lá, é, mas eu vou pegar esse daqui, ó, não, acho que é o mais, é o parecido com o laranja, mas, é, eu vou pegar esse daqui para a gente colocar lá, e aqui eu simplesmente, ó, substituo, tá vendo, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, aí eu copiei, tá vendo, ele vem com esse espaço, é só tirar, vamos ver lá como é que tá ficando, tá vendo, ó, aí esse amarelo aqui, tá, ó, ele tá ficando verde, tá vendo, quando eu paro o mouse, ó, no meu paro o mouse, ele fica verde, aí você diz, ah, mas agora eu quero mudar essa cor, eu não quero o amarelo muito, embora tenha combinado, ficou legal, mas eu quero o quê? Quero outra coisa, se você quiser o texto ali, pode colocar um, peraí, pode colocar o mais claro, eu acho que o mais claro ainda fica mais bonito, quer ver, ó, vamos testar ele aqui, ó, e aí eu acho legal, tá vendo, aquele que fica mais claro ainda fica mais bonito, ou não? Eu achei, né, mas, enfim, aí agora eu posso vir aqui, vou dizer o seguinte, tá, agora eu quero o seguinte, eu quero que quando eu paro o mouse, ele fique com essa cor escura aqui, aí eu venho aqui, ó, ó, aí eu venho aqui, ó, cor, aliás, o background, ó, eu vou querer que ele fique escuro, tá, e a cor, aliás, vamos ver como é que ele fica, ou depois a gente muda, ó, não ficou legal, ficou muito escuro, né? Pronto, ficou muito escuro. Vamos pegar o outro, deixa eu ver aqui, eu acho que esse vermelho aqui, né, vamos pegar esse vermelho bem bonito aqui. E a partir daí você coloca o padrão que você quiser de acordo com a ideia da empresa que você esteja trabalhando, né, agora, só que o vermelho com essa cor escura não fica legal, né, aí a gente vai mudar o quê? E aí, ó, você sabe que ele muda de cor, né, aí eu venho aqui, eu vou pegar uma cor, vou embora essas cores aqui, eu não gostei muito, mas deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, pronto, já sei o que é que eu vou pegar. Eu vou pegar esse daqui, ó. Também ficou feio pra caramba, eu coloquei no lugar errado. Eu coloquei no lugar errado, ó. Eu mesmo, deixa eu pegar aqui. A gente tem que ser detalhista, né, a gente tem que tentar fazer. Vou pegar essa cor clara aqui. Às vezes, se for o caso, você inverte as cores, é você encontrar uma ideia legal aqui, ó. Ficou melhorzinho assim. Né? Então, quer dizer, você cria a sua estrutura, a sua ideia. Mais à frente, se você observar, ó, aqui em cima, é... Ah, eu tenho que mudar lá. Tem, ó, esses botõezinhos aqui. Eu posso simplesmente adicionar também. A gente não vai adicionar agora, mas eu posso colocar campo de busca, de pesquisa, do jeito que eu quiser. Só que quando eu clico, ele não tá direcionando pra lugar nenhum, né? Vamos ver agora como é que faz pra direcionar. Primeiro, ó, nós temos aqui todos os arquivos, tá vendo, ó, que a gente vem trabalhando desde o HTML. Então, digamos que eu vou colocar no home, eu vou colocar essa receita. Observe que o arquivo que a gente tá trabalhando é esses seletores, tá? Então, eles estão no mesmo lugar. Se eles estão no mesmo lugar, por exemplo, eu vou colocar aqui receita. Então, eu não preciso nem digitar aqui. Eu vou fazer assim, ó. Venho aqui no HTML e vou colocar aqui, ó, no primeiro, receita. Receita.HTML, que é o tipo do arquivo. Aí você vai dizer, ó, professor, eu não preciso não colocar alguma coisa aqui como CSS bar? Não, não precisa, porque ambos estão juntos aqui, ó. Tá todo mundo junto. Aí não vai precisar. Eu vou colocar agora tabelas, por exemplo, aqui, ó. Tabelas, vamos lá. No segundo, eu vou colocar tabelas.HTML. Vou colocar agora atributos.HTML. Você tem que ter o cuidado para não errar nenhum nomezinho desse, porque se você errar, ele já não vai mais direcionado. Vai ficar um link quebrado. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não gosto de utilizar, ele diz que tem acente. Aula do CSS, não, isso aqui a gente já viu. Vou colocar isso aqui mesmo. Isso aqui eu vou copiar, tá? Porque ele é um arquivo HTML, tá? O CSS é tudo que tem aqui dentro, ó. Da pasta CSS. Aí aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Ctrl V.HTML. Vou salvar e agora vamos testar se essas páginas, elas abrem, porque é assim que se faz o site. Terá os menuzinhos, quando você clica no Home, ele vai para a Receita do Bolo. É isso. Aí você volta, você clica em Produtos, ele vai para a tabela. Agora você dá um cliquizinho em Serviço. Ó, observa que ele já vai lá, ó. Já o Serviço. Quando você teve em Contatos, ele já vai aqui para esse outro arquivo. É dessa forma que funciona uma página da internet. Quando ela tem várias outras páginas. Ah, pessoal, tem 10 páginas que eu vou ter que fazer. Eu tenho que criar 10 páginas aqui no meu projeto inicial? Exatamente. Se tiver 20, você cria 20. Se tiver 30, você cria 20. Então, é assim que funciona as páginas HTML. Mas isso daí é bom, é uma, como você fala, paciência. Quando você começa a fazer isso aqui, você sabe que você vai ter que ter paciência. Arthur e Joel, entenderam aí? Arthur e Joel, não deu para entender? Eu não sei. Não sei. Ó, beleza. Pessoal, deixa eu fazer logo aqui a primeira frequência aqui, porque senão, até agora, não tinha feito. E vai que eu esqueça a impressão. Fecha. Deixa eu abrir aqui, só um instante, tá, pessoal? Só um minutinho. Só para fazer isso tudo no celular. Pode fazer tudo no celular. quando, pessoal quando vocês começarem a fazer quando vocês começarem a produzir vocês verem resultados estou fazendo, eita, deu certo é um estímulo muito bom quando vocês fazem deu certo, vou continuar fazendo para conseguir um número maior, ou seja, deixar o mais perfeito possível, é muito legal isso daqui entendeu, quando você agora assim, quando dá errado aí você esquenta a cabeça, ah, não vou mais fazer isso não, continue fazendo é bom exatamente, tá pessoal tem alguma pergunta a vocês? é, essa aí pessoal, então sendo assim, vocês estão liberados, tá fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima quarta feita, ok? estão liberados aí meninas, vocês é só clicar aqui, ó isso aí, tá? tá vindo aqui, isso aí tchau, galera tchau tchau tchau